Fala pessoal, beleza? Hoje vamos de mais um vídeo do nosso quadro Papo de Moto Onde eu compartilho com vocês experiências das motos que eu tive Ou que de certa forma eu tive algum contato E a moto de hoje que nós vamos falar é da CB500X É uma moto que eu gostei muito Eu comprei ela a zero e foi a primeira moto assim de uma cilindrada maior que eu tive Uma moto de 500 cilindradas Trata-se aí de uma crossover que o pessoal fala Que é um estilo misto aí de moto que é mais voltada para o asfalto Mas que tem alguma certa aptidão aí também para a estrada de terra Chão batido, devido ao fato de ter um altura maior, suspensões, etc E aí galera, a primeira coisa que eu fiz é coloquei protetores nela Coloquei protetor da carenagem, afastador de alforje Comprei alguns alforjes também, algumas viagens maiores que eu fiz Com a minha esposa E uma viagem que me marcou com ela foi a Transpantaneira que eu fiz Fica no Mato Grosso E aí a primeira dificuldade que eu tive foi de ter que colocar um pneu mais off-road Para ela porque o aro dela é 17 na dianteira e na traseira E esse aro 17 na dianteira dificilmente a gente encontra o pneu mais off Eu tive que fazer uma meia adaptação aí Consegui colocar o pneu da frente nela O pneu mais off, o traseiro da Brose Mas lógico que não recomendo fazer isso O pneu tem que ter uma certa... Tem a questão da velocidade, de peso Não recomendo Mas eu consegui bastante aderência nela na terra A estrada lá tem aproximadamente 150km de terra para ir Mais 150km para voltar Com 300km de terra E lá é uma região que chove bastante Embora eu tenha ido em julho Em junho, julho Que é uma época mais seca Mas tive uma preocupação aí Porque o pneu original dela é bem on-road mesmo E é uma moto mais voltada para isso Aí eu vou passar aí alguns vídeos dessa viagem Algumas fotos também para vocês E vou deixar aqui o link também De alguns vídeos que eu tenho especificamente dessa moto Bem, o que eu tenho que falar mais sobre a moto em si É uma moto de ótimo custo-benefício O que eu tenho um pouquinho a reclamar dela A pedaleira dela é um pouco recuada Eu tenho 1,80m E para viagens maiores causa um certo desconforto Você vê que as pernas ali ficam um pouco recuadas mesmo A questão da bolha também Eu tive problema Achei a fixação da bolha poderia ser um pouco melhor Tive que trocar o parafuso lá Acabaram afrouxando Aí tive que comprar outras buchas Tem até as buchas lá Foi um problema que eu tive Em relação à manutenção Está na média É uma moto de uma cilindrada um pouquinho maior Na época eu lembro que Fiquei um pouco surpreso O preço do filtro de óleo Era um pouco caro Por volta de R$200 Mais no mais As revisões na faixa de R$600 Na média Vai ter revisão mais cara Mais barata Mas é uma moto de excelente custo-benefício Muito boa de revenda Até que eu comprei zero E não perdi tanto valor Assim quando eu vendi Devido a rede de concessionárias que tem Mas também uma coisa que Um ponto negativo Podemos dizer assim também Que eu identifiquei É o painel dela A minha 2018 é um modelo antigo Ou atual Nós estamos em 2022 Então é o modelo anterior E o painel dela era assim Bem simples Para uma moto de 500 cilindradas Por exemplo Não tinha indicador de marcha Bem simples mesmo A iluminação dele Muito simples Para uma moto de 500 cilindradas Atualmente A atual CB500 Já alterou isso A roda dianteira Já era o 19 Você já tem Uma gama maior De opções de pneu Para trocar De Mais um Mais off Ela é um pouco mais alta Então assim Mudou bastante coisa Mas É uma moto E também bastante econômica Eu fiz a média de 27 Dependendo da mão Até 28 Ela consegue fazer Então é uma moto Que eu gostei muito A atual geração Corrigiu bastante Falhas da anterior Que era uma moto Bem mais simples As questões do painel Algo conforto E tal Ela já melhorou bastante No modelo atual E é uma moto Que eu compraria novamente E recomendo sim Então é isso galera Só passar para vocês Um pouco da experiência Que eu tive com essa moto Que eu gostei bastante Moto Zero A gente aí Tem até um cuidado maior Que a gente cuida da moto Desde o início E a ideia foi essa Transmitir para vocês A experiência que eu tive Com essa moto Beleza? Valeu! Após o início Vou Barço Senhor K Fim Legenda Adriana Zanotto